A casa vai ruir se não formos ossos do nosso amor Se não formos corpos em furacão Sem roupa nas palavras Porque o tempo é um fio que pode romper hoje Sem que nós vivêssemos demais Exaltássemos demais sem desejos Como se soubesses que amanhã Não há um amanhã tão certo Guarda-me esta noite Guarda-me esta noite Escreva nossa história Não quero perder o pio Eu quero fazer hoje Vim volar nas voltas do coração O prazer das entranhas O destino não previu O quanto somos doidos O urgente é o nosso que respira Por força das vontades Como se soubesses que amanhã Não há um amanhã tão certo Guarda-me esta noite Guarda-me esta noite Escreva nossa história Yeah Guarda-me esta noite 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 Como se não fosse amanhã Gostou Gostou Se soubesses que amanhã Não há um amanhã tão certo Guarda-me esta noite Guarda-me esta noite E o universo de ontem Que nos falta a pressa nos interna Guarda-me esta noite Que nos falta a pressa nos interna